Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me demorar aos meus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te render Aleluia, 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 aleluia Quando outras vier e me derrubar, fimada em Ti eu gostarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus Não importa onde estiver Vá no monte, adorarei A ti eu canto, amarei Aleluia 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 Senhor, eu preciso Do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração E esconder nos teus braços Ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos Cantarei, pois santo, exaltado Aleluia 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 Aleluia